Eu quero falar, oi cara de boi Estou aqui com a Thaís, minha pequena filhadinha Coisinha malena do mundo E nós vamos nos maquiar uma na cara da outra Assim ó, desse jeito assim ó Só que com o olho vendado E vamos ver que junk vai sair disso Não se esqueçam depois de ir lá pro canal da Thaís também Porque tem vídeo nosso de desafio lá no canal dela também O link está aqui na descrição do vídeo Se você gosta de desafio aqui no canal Dá like Clique muito, 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 muito em gostei aqui embaixo desse vídeo Se inscreve no canal se você acabou de chegar aqui Comenta que outros desafios vocês querem que eu faça Com quem que vocês querem que eu faça Enfim, vocês sabem que vocês mandam né Par Ímpar Quem ganhar É pra ver quem começa Quem começa o que? Maquiando ou ser maquiado? Tá, então vamos tirar dois para o ímpar Um para o ímpar Quem ganhar começa maquiando Não Não repare na nossa cara É um burny mesmo Tá enxergando alguma coisa? Quantos dedos tem aqui? Não sei Tá mostrando dedo feio pra mim? Não Não vale roubar ainda naquinha Ai, minha maquiagem vai ficar div e maravilhosa Você vai ver Gente, eu vou arrasar Torça por mim Tá bom assim? Hã? Aqui, ela tá tapando teu olho no teu nariz Orelha Não tô escutando Ai, meu Deus Ai, eu perdi o sentido Ai, eu não gostei Já quero tirar Tô aqui Tô aqui Ó, pensa Me deixe de gatinha, hein De dar caneta porque é mais fácil Jesus Misericórdia Tô de olho fechado Não tenho pra onde ir Pro direito Eu vou começar pela base Usando o nariz Tô fazendo bonitinho aqui Ah, tu não tá bonitinho Acho que foi Fazer uma camada bem uniforme Meu Deus Na testa, só no cabelo Não precisa Batidinhas, batidinhas, tá, meninas Pra ficar bem espalhada Acho que tá bom Meio uniforme Tá linda? Tô div Espalhei em tudo? Eu não sei Contorno do nariz Deixa bem fininho, hein Coisinha linda Narizinho de princesinha Não de batata Aqui Aqui, ó Triângulo, tá, menina? Pra cobrir as olheiras É Tá precisando Topo do nariz Eu não sou louca Ai, nossa Deve tá muito linda Fechou? Calma aí Ai, que seca É mesmo? É, foi solto Nossa senhora Misericórdia Eu senti cair alguma coisa Na minha É só na zona T Aham Na zona T A zona toda Ai, caiu a árvore Que já tava em cima de mim Caiu Ai, caiu de mim Nariz Gente, isso é muito agoniante Fiquei cega Fiquei cega Fiquei o nariz Feche o olho Feche a boca Esse é o pó? Nossa Esse é o pó Achei Tô sorrindo Vai parecer a dona Filó Na maçãzinha vai ficar pesadinho Começa a escurir embaixo e ficar lá em cima Não, ela se concentra Fala o segredo É esfumado Aí vai de boa Aí ela começa a rir Ela começa a aumentar o espaço do pincel Aqui O que você tá rindo? Vou esfumar aqui Que eu esqueci O que você tá rindo? Esse aqui já foi, né? Aham Esse aqui Cadê o coco? Aqui Vai Vai que eu tô bonita Essa Meu Deus É o novo contorno da galera Junta com o esfumado do olho Aê, tá linda Delinhada Pra fechar Tira na papada Porque ela tem horrores de papada Ai, que amor Começa bem fino E vai engrossando aos poucos Misericórdia Vamos só ver com as fotos aqui Ai, que pesquisa Vamos lá Eu vou fazer um gatinho Tá bom Vamos lá Acho que foi Ficou ótimo Carimbalteu, hein? Que gatinho Tá, gente? Ai, que cansa Eu fico com medo Diva Morre, minha O que é que eu tô pegando aí, cara? Tô pegando os cílios? Ok Claro que eu tô Agora eu peguei os cílios Peguei Caraca Pegou 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 os cílios? Pegou os cílios e tudo que tem direito Também, assim Daí vai te dar dedinho aqui O que que foi? Você vai ter que abrir o olho Tá, aqui Esse eu vou acertar, então Ai, tá dando no olho? Ai, que você tá abrindo meu olho Se passar um pouquinho fora também Fica igual a Kardashian Não dá nada Deixa ela empinadinha Cabe bem as palinhas Como é que é? Cobre bem as palinhas Ai, tem pelos aqui Vamos fazer assim Com o risquinho Que fica mais natural Tá de comer? Topo do nariz Eu tô no lugar certo, né? Olha só que beleza Foca nesse batom Essa sou eu, gente Estou diva Vai lá, pode olhar Meu Deus Cap... Capaz 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 Olha isso aqui Gente, eu jurava que eu tava fazendo certo Misericórdia Cara, eu não acertei nem o bingo Essa sobrancelha Eu fiz alguma coisa de certa Não Cara, o iluminador Pelo menos aqui você passou certo Só que daí na hora que você falou assim No centro do nariz Você pegou aqui, ó Caraca, tá literalmente Eu fiz uma sobrancelha em cima da sobrancelha dela Ó o gatinho, tá maravilhoso, hein? Olha, olha esse gatinho Fecha o olho Olha a cara que você viu que delineada, maravilhosa Eu tô pior Ah, não É isso aí, um beijo Tchau 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 Tchau